Muito bem, transgênero, transgênero ou transrealidade é o tema da nossa lição de hoje. Hoje eu não coloquei aqui as palavras hebraicas, porque nós já exploramos muito os termos masculino e feminino quando explicamos macho e fêmea, já expusemos isso. Aqui, deixa eu marcar aqui, transrealidade, aqui nós temos, vamos cortar isso aqui, trans quer dizer além, além daquilo que a realidade apresenta, além daquilo que o normal apresenta. Esse é o sentido de trans. Quando você observa, que transrealidade é essa? Então você tem trans e você tem realidade, ou seja, aquilo que está além da realidade. Esse é o conceito dessa palavra que nós estamos dando aqui. Transgênero é aquilo que vai além do gênero. Por exemplo, nós temos a definição de gênero no seu sentido oficial, literal, que essa palavra gênero, todos antigamente compreendiam como gênero masculino e gênero feminino. Na gramática grega, nós temos três gêneros. Nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Não é isso? Então, perceba que isso vem desde o momento em que o ser humano existe na face da Terra. Então, aqui esse transgênero é um fenômeno novo, nós estaremos explicando, novo assim, que está em evidência, mas é aquilo que vai além do gênero. Só que na Bíblia, essa questão de fugir do gênero não é algo novo, porque a Bíblia já mostrava seres humanos fugindo daquilo que era convencional, daquilo que era realidade. Por exemplo, quando você lê Levítico, capítulo 18, você tem alguns tipos de sexos, práticas sexuais, que Deus não permitia. Por exemplo, o incesto, Deus não permitia. Relação sexual entre pai e filho, não é isso? Relação sexual entre os parentes. Você tem o sexo, que também era proibido, o adultério, terminantemente proibido, estava na lei, êxodo 20, não adulterarais, não é assim? Você tem o sexo com o animal. Olha o homem, que a gente diz assim, meu Deus, o homem quer outro homem, se ele quer uma jumenta, se ele quer um cavalo, está na Bíblia, não sou eu, não. Vamos lá, pastor Wagner? Quem é que vai ler hoje? É ele aí, pois vamos lá. Levítico 18, só para vocês terem ideia, eu não estou aqui falando coisa da minha mente, e eu estou mostrando que isso aqui já é trans, real e fora do quê? Da realidade. Fora da realidade. E eu vou já explicar por que é isso. Eu estou só começando, antes de a gente começar a ler a lição, eu estou só pelo tema primeiro, 18. Olha aí, você já vai ter todo tipo de casamento que é ilícito, não é isso? Agora, observem bem. É o 19? Vai, lê aí. E não te chegarás à mulher, durante a separação da sua imundice, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente, não darás para fazer passar pelo fogo, perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se por aperante um animal, para juntares com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas, vos contamineis. Aí você observa aí, olha o verso 6. O verso 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Deus não está proibindo, em momento algum, ou coibindo o prazer da vida a dois. Ele está impondo limites a relações sexuais, que aos olhos dele é o quê? É abominável. Agora, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Tu está filmando, meu filho? Bota bem aqui, bota para cá. A Bíblia, ela está mostrando. Ela não te impõe, ela mostra. Eu quero chamar a atenção de juízes. Bota para cá, meu filho. Bota para cá, bota para cá. Juiz, promotor, doutor. Não tira isso aqui, não. Isso aqui, deixa eu explicar. A Bíblia não impõe. A pessoa vai ler. E aquele que quiser seguir ela, terá a vida eterna. Agora, cada um escolhe o que quer, o que quer ser. Toda essa prática abominável, o homem já fazia lá atrás. Porque ele sempre buscou essa trans real e ele foge daquilo que é normal. Então, aqui você está vendo, me parece que são cinco tipos de sexos que Deus, de relações sexuais que Deus proíbe. Deus não proíbe o homem a mais esposa. Deus não proíbe o homem se aventurar. Deus não proíbe a mulher amar o marido dela, ter carinho, ter paixão, ter amor, ter alegria. Deus não proíbe nada. Agora, Deus está proibindo para colocar limite nas coisas, Ele está proibindo relações sexuais que aos olhos dEle é o quê? É abominável. Ok? Então, é só isso que nós queremos falar. O transgênero é aquilo que está além do gênero. O que é masculino é o quê? É masculino. Eu estava dizendo aqui para os meus irmãos e os colegas aqui que antigamente até os cantores mundanos cantavam. Homem é homem, mulher é mulher, macaco é macaco, e menino, eles mesmos cantavam. E por que agora querem bagunçar o negócio? Estava tudo definido ou não estava? O macacozinho no lugar dele. Tudo que o homem tem com a mente totalmente contaminada pelo pecado, ele sempre quer sair da realidade. A Bíblia diz assim, Deus fez o homem a sua imagem, a sua. Aí lá vem Darwin, não, o homem é um processo evolutivo. Lá vem o cientista, não, o homem é um produto do acaso. Tudo que a Bíblia fala, eles são o quê? Eles são contra. Ok? Então, nós já estamos aqui definindo isso aqui para começar. Vamos lá, pastor. Textoauro. Textoauro. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Muito bem. A sexualidade. Vamos fazer essa definição. Nós temos a palavra sexo, eu vou colocar aqui, que não está na Bíblia. Essa palavra sexo não está na Bíblia. E sexualidade. E entenda bem que essa palavra sexo, ela, para nós, biologicamente, ela vai dizer quem é masculino e ela vai dizer quem é feminino. A sexualidade, diríamos que ela trata daquela parte que estuda tudo o que compõe a questão envolvendo o lado romântico, envolvendo a cultura sexual de cada povo. Então, se você analisar, como é a sexualidade na Índia? Isso tem uma forma de tratar. Como é a sexualidade no Brasil? Então, essa sexualidade aqui, ela se refere a determinados padrões românticos que envolvem diversos assuntos. Só que hoje, a sexualidade, ela não é mais vista como nós antigamente víamos. A questão de tratar o desejo da mulher pelo homem, o homem pela mulher, a questão de ver como o prazer se desenvolvia, já não é mais assim. Hoje, nós não temos só o lado denominado de hétero. Nós temos, além do hétero, vamos lá, nós temos o homossexualismo, nós temos o... Não, já está junto, não é? O homossexualismo, nós temos o bissexual. O bissexual é que corta dos dois lados. Corta dos dois lados. O mundo é... Eu vou falar daqui a pouco. Corta dos dois lados. Bissexual. O assexuado, eu não gosto de nada. Não é assim? Eu não gosto de mulher, eu não gosto de homem, eu não gosto de nada. Eu não gosto de animal, Eu não gosto, eu só gosto de comer arroz. É assim. Depois, nós temos... O punk, ele embola tudo. O que vier do cachorro, do gato, até do defunto, ele vai atrás. É o mundo desgraçado sem Deus. Olha, a sexualidade, gente, ela era bem construída. Era estudando como era que a mulher se apaixonava pelo homem, o homem pela mulher, como era que a beleza do sexo era vista, o romantismo, a capacidade dos dois se amarem, como era a questão... Tudo envolve a sexualidade, a questão de filha, a questão de amor, a questão de prazer. Tudo envolvia a sexualidade. Essa atração que o homem sentia pela mulher, a mulher sentia pelo homem. Por isso que não se fala mais hoje em sexualidade, se fala em sexualidades, no plural. Por quê? Porque agora eles embolaram tudo. Cada uma tem a sua. Ou seja, aquele padrão que era visto globalmente, isso acabou. Acabou assim. Porque aqui no Brasil, está desse jeito e na Europa também. Mas lá para o Talibã, é outra coisa. Não é assim? Lá tem barreira. E eu fico pensando que ele... Tu está filmando direito, bota para cá. Eu fico pensando que eles falam dos crentes, eles falam da igreja, criticam pastores, mas eu não vi quase ninguém criticando os países, criticando o país aí que teve a Copa. Como é o nome? Me ajude aí. O Catar, ele disse que não era para fazer. E aí ele disse que lá não aceitaria outra coisa. Eles ficaram aí batendo neles. Podia ter tirado a Copa do mundo de lá. Não era assim? E cadê os direitos humanos, que não foi lá também bater? Tem gente, irmão, que tem ódio da Bíblia, ódio dos crentes, porque lá eles colocaram a opinião deles e acabou-se a conversa. Quer dizer que nós também não podemos expor o que a Bíblia está expondo. Então, observem bem. Olha como é linda essa verdade prática. Vai lá. A sexualidade bíblica é heterossexual. É heterossexual. Homem e mulher. É a bíblica. É a sexualidade bíblica. Se tu quer outra, meu filho, problema teu. Problema teu. Agora a Bíblia está mostrando como é a sexualidade correta. Vai lá. Biologicamente definida conforme o sexo que foi divinamente criado. Pronto. Deus criou macho e fêmea. Está lá. Está definido. Está definido. E nós vamos tratar isso aqui. Ok? Pronto? Então, nós lemos aí. Vamos para o texto bíblico. Primeiro, novamente, eu vou dizer. Eu vou explorar todo o texto bíblico. Porque se tu ficar aí... O pastor não entrar na lição, você procure um canal que te bote logo lá para a lição. Aqui o nosso objetivo é outro. Depois que eu terminar o texto, para não ficar só em teoria, porque tudo isso aqui é teoria. Tudo isso aqui que eu vou apresentar é teoria. O que eu vou apresentar aqui é bíblico. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 7 e o 18 ao 25. Olha lá. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Aí é o 25. 25. Pronto, vamos lá. O texto que o pastor leu não é um texto que esteja tratando de uma nova criação. Porque a criação, ela já aconteceu. Não é assim? O macho e a fêmea são descritos lá no versículo 1, capítulo 1. Vamos lá. 26. Leia aí. E 27 de Gênesis. 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso. E domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptico que se move sobre a terra. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, perceba que nesse relato bíblico, aqui há uma unidade inseparável de interdependência que o homem e a mulher estavam em um só. É assim que a Bíblia diz? Homem e mulher. Ele diz macho e... O que você vai ter agora em Gênesis 2, do verso 18 a 25, é que Deus quer mostrar que esse macho e essa fêmea têm papéis distintos. Entenderam aqui? É muito linda a Bíblia. Tem papéis distintos. Então, a partir de agora, cada um vai exercer a sua própria personalidade, a personalidade, porque ele carrega a imagem, a semelhança de... Essa personalidade, ela envolve três coisas. O pastor Douglas fala isso. Envolve o lado intelectual, envolve a razão e envolve o lado moral. o lado moral. É isso que se trata dessa personalidade que nós tratamos no hebraico de titzelen e demut, que são as palavras que expressam esse facsímile que eles assim o chamam. Então, o que o pastor acabou de ler, ele começa tratando de uma narrativa que agora não é uma nova criação, é uma narrativa do que está de Gênesis 1, 26 e 27. São detalhes. O que você tem agora são detalhes e que Deus quer mostrar quem tem papel definido. Homem é homem e mulher é mulher. Então, nós vamos analisar aqui com detalhes. Primeiro, o que o pastor leu desses versos 1, 27 e 28, Gênesis 2, 8 e 5, é o que vai criar toda a estrutura para a vida ou para os sexos, tanto no Gênesis como em todo o Velho Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, o que tem Gênesis aqui que vai tratar do prazer e da procriação é o que vai permear toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento para definir a sexualidade dentro do padrão bíblico. Quando você vai, por exemplo, para Eclesiastes 9, 9, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Quando você vai para Provérbios 5, 18 e em diante, ele diz assim, come do teu próprio manancial, bebe da tua própria cisterna. Ok? Não interprete mal isso. Porque uma irmã chegou para mim e disse, pastor, me disseram que a urina é bom para o estômago. E eu estou tomando. Eu disse, pois a senhora está dentro da Bíblia. Aí ela disse, como? Bebendo da própria cisterna. Eu falei para ela. Só que aqui você tem que entender que não tem nada a ver de urina para a saúde. Não é assim? Eles falam isso lá. Tinha até a gente, quando era criança, entrava água no ouvido e botava o quê? Inferimento também. Então, eles dizem assim, eu vou usar aqui da minha cisterna mesmo. Só que não é esse o sentido. Ali é viver a vida prazerosa com a mulher que você ama. ou seja, toda a realidade da sexualidade e do prazer a dois está na Bíblia ou não está? A Bíblia é contra? Não. Só tem. Às vezes, eu vou até dar a clara aqui para você que me escuta. Você está filmando, pode ser bem aqui. Quando você for para o estudo para casal, tem casal que fica até se entregando. Pastor, pode isso? Pastor mandando bilhete. É só você ler o capítulo 18. Lá tem todinho o que pode, o que não e o que não pode. Está lá clarozinho. Agora, tem outras coisas que é entre você e o seu marido. Nem o pastor. O próprio Deus disse assim, deixará o homem o quê? Pai e mãe. O homem deixará pai e mãe. Porque Deus não fez uma bestadinha. Olha para cá, tu não é uma bestadinha, rapaz. Tu não é uma bestadinha. Ele fez seres com personalidade que carrega a imagem de... E quais são as três coisas que caracterizam essa imagem? Vamos lá. Intelectual. Moral. Razão. E vamos lá. Tu espiritual. Então, você não é um tolo. E aí você olha para a Bíblia e pronto. O prazer a dois está aí na Bíblia. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ou seja, tudo que o pastor leu aqui sobre sexo, que nós vamos usar sexos no Novo Testamento, vai ter a base todinha nessas duas passagens aqui. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Corre bem aí. 1 Coríntia 7. 7 primeiro. Pastor Zé, o senhor está falando da Bíblia. É da Bíblia. Eu vou falar só da Bíblia. Vai. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, cada um tenha o seu próprio marido. mas, por causa da prostituição. Ou seja, Paulo está falando que aí o sexo é para o prazer dentro de um relacionamento aprovado por Deus. Ele não está dizendo mas por causa de menino, ele não está dizendo mas porque a mulher tem que ser mãe, primeiramente ele engloba o lado do prazer. Depois ele trata da procriar, da procriação. Quer ver como ele fala da procriação? Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Vê se é o 18. Rapidinho aí. Vamos lá. É o Espírito Santo que está me lembrando aqui. A gente lê e ele vai lembrando. Então, não é. Para bem aí. Salvar-se-á é o verso 15. Vai. Isso. 2, 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos se permanecer com modéstia na fé, no amor e santificação. Então, preste bem atenção que em 1ª 47, Paulo diz, por causa da prostituição, ou seja, para não cair em relações abomináveis, relações sexuais ilícitas, cada homem tem a sua própria e cada mulher tem o seu próprio. Está definido ou não está? Aí ele vai agora para a procriação. Ele diz, e a mulher dará a luz a filhos. Gente, está claro. O que começa aqui em Gênesis 2, 7, 18, 25, 1, 27, 28, é o que vai percorrer todo o Novo Testamento. Não há nenhuma alteração. E toda a sociedade humana, até mesmo aqueles que eram sem Deus, eles percorreram isso aqui também. Só que depois foram alterando. E eu vou mostrar por que houve essa alteração. Então, qual é a dinâmica do sexo? Vamos lá, digam todos juntos. Qual é a dinâmica do sexo? Vamos lá. Digam comigo, é o prazer e o que mais? Reprodução. Qual é a dinâmica do sexo? Para que que Deus deu sexo para o homem? Ele deu para dois propósitos. Qual é o propósito? Prazer e o que mais? E reprodução. Ou seja, no sexo não é para você ser burro, no sexo não é para você ser um cavalo, no sexo não é para você ser um ignorante. tu entra como um homem que tu tem que ir para a tua esposa com amor, com romantismo, com carinho, com atração, porque tem que ser para a vida se prosseguir gerando vida, porque só o homem e a mulher que podem gerar vida. Só o homem e a mulher que podem multiplicar a humanidade. Um filho, olhe para cá, um filho não pode ser produto de um laboratório apenas armazenando o espermatozoide para colocar na barriga de alguém. Um filho é gostoso quando ele vem do amor, do carinho, do relacionamento saudável. A mãe mais o marido se amam. Rapaz, é uma coisa linda. Quando nasce o filhinho, ali é um fruto do amor, ali é um fruto de uma paixão, ali é um fruto de uma construção. Deus fez tudo perfeito, agora o homem quer bagunçar o negócio. Quer bagunçar o negócio. Então, a dinâmica do sexo para duas coisas. Para que é o sexo? Vamos lá, fale bem forte aí. Para que é o sexo? Pronto. Vamos analisar como é esse homem que Deus faz. Observem que o pastor leu aí. Como é que diz? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso. Far-lhei uma disjuntora que esteja como diante dele. Isso, vai. Havendo, pois, o Senhor Deus na terra, posto na terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Ou seja, aqui você vê um homem, olhe para cá para você entender o mistério. Aqui você vê um homem que é um ser social, é um ser que sabe se comunicar, é um ser que tem personalidade, é um ser que tem tele, quem é que bota o nome em todo tipo de animal que tem na terra? Pronto. Nesse particular, o homem é o quê? Ou seja, ele não é chamado para ser um bruto agindo pela força. ele é chamado para ser um ser social, capaz de se comunicar, capaz de interagir, capaz de nomear, ele é o monarca da terra. Rapaz, é lindo. Já lá fora, eles colocam o homem como macaco, não é assim? Lá fora, eles colocam o homem como um ser de nada, o mundo não dá dignidade à formação do homem, a Bíblia dá dignidade à formação do homem. Não é assim? Então, ouçam bem como é que a Bíblia ela vai construindo isso. Aí, observem bem, siga aí, pastor, vamos lá. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntura como diante dele. Isso, pode ir. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas serrou a carne em seu lugar. Pode ir. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Bem, formou uma mulher. Agora, o que acontece aqui? Esse homem é o monarca do universo, da terra. Esse homem é o chefe da terra. Esse homem é o rei da terra. Só que ele é um rei pelo texto que é sem ra, sem rainha. Ou seja, a vida de um monarca, de um rei, de um grande homem, não tem sentido se não estiver ao lado dele. Eita, se não tiver a mulherzinha dele. Entenderam aqui? E vem mais interessante, se ele é um ser social, capaz de se comunicar, quando Deus cria a mulher tirando dele mesmo, Deus está mostrando que entre eles, ainda que haja essa individualidade, tem que ter interdependência. Rapaz, a Bíblia é linda. E quando ele fala que tem que ter essa interdependência, observem bem, esse homem que é social, esse homem que é o quê? Social. O que é social? O que vocês acham que é social? Relacionável, não é? Social é uma pessoa o quê? É um bruto? É um cavalo? É um ignorante? Tem muito homem que tem Bíblia, tem muito homem que tem oração, tem muito homem que é até pastor, mas ele não sabe se relacionar. Ele não sabe se comunir e Deus, quando fez o homem, ele fez com a capacidade de se comunir. Então, quando ele faz esse homem dormir, ele vai dar para ela, olha aqui, ele vai dar para ela, para ele, olha aqui, ele vai dar para ele um outro ser do seu nível. Eu pergunto aqui, Deus tirou a mulher foi de uma égua? Deus tirou a mulher foi de uma porca? Deus tirou a mulher foi de uma macaca? Deus tirou a mulher foi de uma leitor? Deus tirou a mulher foi da girafa? Deus tirou a mulher de onde? Então, pronto. Olha para cá, marido, a tua mulher tem a mesma dignidade que você, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Você não é maior do que ela. Não é assim? É, você, e eu vou mostrar isso já já, então observem bem, e você que é marido, olha para cá, Deus não te fez para você ser bruto, tem homem que é todo o tempo com a cara fechada, a mulher falou uma coisa, meu bem, é muito humilhante, meu bem, isso aqui, o que é? Tu não sabe que eu, olha, fala aí de novo, você não é sociável, você não sabe se comunir, e Deus quando fez a mulher para o homem, Deus tirou do homem, porque para mostrar que ela era dele, aí quando ele tira, ele está dizendo, eu vou te dar uma mulher para tu amar, mas essa mulher que vai amar, irmão, imagine agora, se Deus fizesse Adão ficar olhando, aí Deus diz assim, Adão, vou aplicar uma energia, vem aqui nessa, nessa, nessa jiboia, na jiboia, ou na cascavel, não é assim, e Adão olhando aquele negócio ali, aí Deus aplicar uma anestesia que ele aplicou, não foi? E aí, a Eva dormiu, aliás, o Adão dormiu, quando ele acordou já tinha a mulher, e agora imagine Deus dizendo, Adão, fique tranquilo, tu está se sentindo só, eu vou fazer para ti uma companheira, e eu vou tirar ela dessa cascavel, daria certo? Agora, imagine o que que o Adão ia dizer, rapaz, Deus tirou, foi da cobra, estou andando com a cobra do meu lado, não era assim? Ou seja, não dá? De onde foi que Deus tirou a mulher? De onde foi que Deus tirou a mulher? De onde foi que Deus tirou a mulher? Só que antes de Deus tirar essa mulher desse homem, Deus estava mostrando que ele tem personalidade, capacidade para botar nome, capacidade para pensar, capacidade para tudo, mas ele é um ser que tem capacidade de ser só si? Então, quando ele tira, ele diz, eu vou te dar uma mulher que é do teu nível, do teu nível para você fazer o quê? Amar. Rapaz, é linda a Bíblia, eu vou te dar ela, é para tu amar. A mulherzinha, bota para cá, meu filho, tu está filmando direto, bota para cá. A mulher que dorme contigo, a mulher que te dá conselho, a mulher que te ajuda, a mulher que trabalha contigo de manhã, de tarde, de noite, a mulher que começa do zero. Às vezes, tu era tão feio, 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 que moça nenhuma te queria, apareceu ela e te quis. Eu conheço muito que as histórias eram tão feias que as moças nem na igreja queriam ele. Um dia, eu fui na casa de um que o quadro era tão feio, eu disse para ele, rapaz, não, está bom. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, por exemplo, a minha esposa olhou para mim, não é assim? É um rapazinho, um moreninho, é pobre, negro, aí ela olha para mim, ela me quer, olha para mim, sem ter dinheiro, sem ter grande emprego, sem ter, e ela olha para mim, me quer, aí eu olho para ela e pronto, de famílias pobres, aí ela começa a me dar apoio, amanhã, só porque você cresce, começa a ter um grande emprego, começa a ter funcionárias lá na empresa, aí começa a deixar a coitadinha lá em casa, começa a andar, mas os bonitão para bar de bar em bar, não é assim? Bebendo e as moças, bonitas, atrativas, e a mulher em casa, com os meninos, não é assim? Os filhinhos dele, aí de repente ele chega em casa, eu quero o divórcio, eu estou perdendo o amor por ti. Por que ele está perdendo o amor por ela? Falei a vocês, por que ele está perdendo o amor por ela? Ele não alimentou esse amor, não é? Ele não alimentou, não é isso? Ele não alimentou esse amor buscando prazeres externos. Isso, ele pega e começa a andar com os amigos, começa a ter influência, o outro cara diz assim, rapaz, eu já fui casado, eu deixei a minha também, não é assim? A influência dos amigos começa a tirar esse amor dele, mas a mulher, meu filho, olhe para cá, a mulher foi dada por Deus para você, para você amá-la, para você cuidar dela, olha aí na Bíblia, vamos lá, 1ª 47, 33, olha aí, olha o que Deus fez, olha, isso aqui é para marido, isso aqui é para pastor, tem pastor que diz, eu não digo para minha esposa que eu a amo, olha aí, vai, 7,33, mas o que é casado, o que é casado, cuida das coisas do mundo, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, de como fazer o quê? Agradá-la, olha que lá em Gênesis, Deus diz assim, eu vou te dar uma mulher, não é assim? Olha, quando Deus dá essa mulher, ele diz assim, e o mais importante aqui, que o pastor coloca, e eu vou mostrar aqui para vocês, ele diz assim, eu vou te dar uma mulher, mas essa mulher é o quê? Ela vai ser auxiliar, auxiliadora, ela vai ser o quê? O teu apoio, ela vai ser o quê? A tua ajuda, ela vai ser o quê? O teu pedestal, ela vai ser o quê? A tua base, é a linha da Bíblia, gente, ok? Então você chega aqui, a mulher, ela vai ser avaliada pelo que ela realmente é, vamos lá, Gênesis, prossiga aí, vamos correr aqui, e disse Adão, Sim, esta é agora, osso dos meus ossos, isso, carne da minha carne, isso, será chamada varoa, sim, porquanto do varão foi tomada, ele chamou ela de mãe? Vamos lá, ele chamou ela de mãe? Eita rapaz, aqui eu vou chamar essa mulher de mamãe, e ele poderia chamar, porque não tinha outra, Deus não deu ela, já foi toda feita, como era que Eva estava diante de Adão? Nua, lá o 25 diz, ambos estavam nus, quando ele olha, ele olha para o aspecto anatômico, eu já estou na aula, ele olha para o aspecto anatômico, ele olha, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque aí é filmado, tem menino, mas se você pegar nos originais, você vai saber o que é mulher, não é isso? E você vai saber o que é gina, que eu não vou falar aqui, eu não vou falar aqui, mas a palavra mulher, ela já carrega no seu bojo, na sua essência, o aspecto feminino, o pastor, o professor César, sabe disso aí, não é assim? Mas nós não vamos entrar aqui, porque é parte, uma parte pesada, agora, o que eu quero dizer, é que quando Adão acorda, ele olha para a mulher, e ele vê o que nela? Vamos lá, vamos mexer com a anatomia dela, ele vê o que nela? Ela já era formada, ele vê o que nela? Ele vê o que? Os seios, isso aqui não é para ficar com vergonha, não, é para nós defendermos o que é ser, a mulher tem seios, vai identificando o lado dela como mulher, o que é que ela tem mais? As pernas da mulher do jeito da perna do homem? É não? A voz da mulher do jeito da voz do homem? É não, é feio mulher falando como homem, é feio, por isso não faça isso não irmã, falar como homem, tem mulher, que senta como homem, não vai sentar como homem não, minha santa, tem mulher que ela senta assim, é feio, desse jeito, aí pega a saiona, bota aqui, não, a mulher tem que ter o jeito lindo de sentar, é assim, a posição bonita, feminina que você, rapaz, não é assim, mulher delicada, a pele dela, a vozinha dela, não é assim, aí pronto, onde é que eu vou chamar isso de macho? Vocês podem, olha para cá, vocês podem se zangar o tanto que vocês quiserem, mas macho é macho e fêmea é? Fêmea é fêmea! Macho é macho e fêmea é? Fêmea! E acabou-se a conversa, pode quem quiser aparecer, e eu vou já citar o nome deles aqui, tudinho, pode quem quiser aparecer, mas quando Adão acorda, que ele levanta, aí ele diz, rapaz, isso aqui, eita maravilha, olha, olha o cabelo dela, irmão, é lindo demais, isso, homem, não é? homem no hebraico, ishá, mulher, vamos ver bem isso, é cantar e sete, cantar e sete primeiro, vamos ver o que uma mulher faz, olha para cá, olha para cá, bota bem aqui, eu vou mostrar o que é o poder de uma fêmea, o que é o poder de uma mulher, o que é que uma mulher, essa fêmea, o que ela faz com o macho, vai! que formosos são os teus pés nos sapatos, eita, olha, a mulher, ele está dizendo, que formosos são os teus? pés nos sapatos, eu já preguei isso, a mulher até quando ela anda, ela tem um, né, um reboladinho, não é assim, os passos que ela dá, olha aí, lê, prossegue aí, o meneado, as voltas de tuas coxas, para aí, para aí, as voltas, de tuas coxas, e aí, rapaz, é o que? são como joias, trabalhadas por mãos de artista, esse homem aí era macho ou não era? Esse aqui era. Macho, ele olha para ela e diz, meu amor, como é lindo você andar de... De salto alto. De salto alto, não é? A mulher até, tem até que você treinar, irmã, tem que treinar para andar de salto alto, porque, às vezes, o meneado assim, ele é... E tem irmã que anda assim, como se estivesse pisando em brasa de fogo, não, 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 tem que saber como é que anda, fazer um... Eu já li de um autor que ele tem um curso de como a mulher pode andar de salto alto, porque tem delas que anda assim, não é? Anda assim. É o corpo para frente. Não, você tem que ter cuidado. E o marido olha para ela e diz, meu amor, as tuas partes aqui, não é assim? Quando tu anda, olha, não é? As tuas coxas, eita! Mas isso aqui é para quem é? Macho! As tuas coxas, oh, coisa linda, vai, 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 vai. O teu umbigo com uma taça redonda. Essa palavra aí, chorrer no hebraico, é dar prazer, não é uma coisa que me dá prazer. A mulher, quando ele fala de umbigo, eu vi professor aí, até pastor ensinando, dizendo, olha, a mulher, aqui é um umbigozinho dela, para você botar a lei de moça, para você botar, nada disso. O umbigo dela aí, era uma expressão que simbolizava a vida, simbolizava o prazer. Ela é a fonte de vida, de prazer para o homem. Vai! Que não falta bebida. Pronto, não falta prazer. O teu ventre, como um monte de trigo, cercado de lírios. Não vou mexer nessa parte aí, porque essa parte aí é pesada. É. Passa. Os teus dois peitos, como filhos... Os teus dois peitos. Aí. Os teus dois? Peitos. Ele aí não usou eufemismo, ele não usou nada. Ele disse, os teus dois seios, o que são os teus dois seios? São filhos gêmeos da gazela. É tão perfeitinho, que um é bem ajustadinho, não é assim, é ajustadinho. É claro que essa mulher aí, talvez eles eram recém-casados, não é assim, porque com o tempo... Vai. O teu pescoço, como a torre de marfim. Ele olha para o pescoço dela, e aí ele vai comparar, como torre de marfim, olha, teu pescoço é assim, é um pescoço bonito. Até as mulheres antigamente botavam aquele negócio aqui. Aquelas argolas. Para segurar o pescoço, que nem girafa. Uma mulher que, ela segura o pescoço, que ela anda assim, ela mostra a soberania dela, ela mostra a fungência dela, não é assim? Olha a irmã, olha a irmã, bota para cá, meu vinho. Irmã, tu nunca pode andar assim, está no meio do povo, parece que está desconfiada. Use a tua beleza, use o teu poder, o teu charme, não é assim? Ande assim, olha, não é de orgulho, não, é da beleza feminina. Tem mulher que andar, não é mulherzinha. Não, sinceramente. Vai, 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 o que mais aí? Os teus olhos, como viveiros de resbom, junto à porta de Beth Rabin. Só coisa boa, os olhos dela. E teu nariz, como a torre do Líbano. Não era porque fosse grande, não, é porque ele olhou para o nariz dela, e aí ele disse, é lindo a forma que o teu nariz aparece. Ô, meu amor, é bonito o teu nariz. É por isso que a mulher, eu digo direto aqui, a irmã tem que andar sempre arrumadinha, toda bonitinha, pescocinho limpo. Leia isso aí, minha santa, depois. Agora, isso aqui também. Aqui não é um marido boboca, tem marido que nunca elogia a mulher, não é assim? Tem marido que nunca fala bem dela, nunca fala nem da unha da esposa. Esse aqui falou das coxas. Até do andar dela, era apaixonada ou não era? Um dia foram fazer aqui uma dinâmica, que aí eu nem gosto desses negócios que pegam a gente, aí foram fazer uma dinâmica aqui no estúdio de casal, e aí misturaram as sandálias das mulheres. Foi aqui mesmo, foi aí misturaram. Lá o irmão marchou a sandália, e usou tudo em achar, e ele não sabia qual era a dela. E aí pronto, aí não prestou mais, porque a irmã se zangou. A irmã... Já, irmão? Meu Deus, vamos correr aqui. Ele está dizendo que está com a hora. Não sei como é isso. Vamos lá. Então, observem bem. Aqui, o homem, o que mais que ele diz aí? O que mais? Vai. A tua cabeça sobre ti é como Monte Carmelo. Eita, vai. E os teus cabelos como a púrpura. Isso. Que o rei está preso nas tuas tranças. Aquele negócio do Roberto Carlos cantar, ele não cantava a música? Debaixo dos caracóis. Os caracóis. Isso aí já, o Salomão faz tempo que ele cantava. Isso aqui é a beleza da mulher. Então, olhe para cá. Quando Deus entrega a mulher, ele não entrega uma mulher para ser valorizada apenas como mãe. Porque tem marido que só diz assim, ela é a mãe dos meus filhos. Que negócio de mãe dos teus filhos, rapaz. Ela é a tua vida. É a tua paixão. É o teu amor. Porque depois os meninos tudo e vão embora e fica quem? Só tu e ela. É. Irmão, aqui é a mãe. Irmão, é a avó. Essa aqui é a avó dos meus filhos. É a avó de eu não sei de quem. Não é assim? Não. Isso aqui, meu irmão, é a minha vida. É a minha paixão. É a minha vida. Aderiã, é a minha vida. É a minha paixão. É o meu amor. Não é assim? Aí pronto. Aí nasceu esse menino ali pelo nosso amor. Deus abençoe. Vem com a cabeção. Aí mostra ele. Não é assim? Aí mostra ele. Aí nasceu a benção. Amém? Mas quando Deus entrega para o homem, ele entrega uma? Ela é valorizada pelo que ela é. Ela é valorizada pelo que ela é. Mulher. Ele chama ela de mu? Mulher. Eu vou te chamar de como? Varou. Eu vou te chamar de chá. Eu vou te chamar de fêmea. Rapaz, meu Deus do céu. E como foi que Adão notou que o gênero dela era feminino? Hein? Fala aí, fala. Pela anatomia do corpo dela. Pela anatomia do corpo dela. Ok? Hein? Diferente do dele. Ele mesmo notou. Não, que negócio é esse? Agora preste bem atenção. Como é que esse homem ia viver com ela? Companheirismo, relacionamento, respeito. Porque ela foi feita para ele amar. Ela seria o apoio dele. Oh, coisa linda, irmão. O homem é anterior à mulher. Agora, envolvendo os papéis, você sabe que o homem é anterior a quem? A mulher. Paulo vai dizer isso. Não é que a mulher é maior do que o homem e o homem é maior do que a? Não. Mas aí ele diz que o homem veio primeiro, depois a mulher. Mas ele diz, nem o homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Aí observe que os sexos, os sexos aqui, o sexo masculino e o sexo feminino são o quê? Eu já estou falando tudo da lição, não é? Complementares. Por quê? É o masculino se juntando com até mesmo as tomadas antigamente a macho e a fêmea. Agora já não pode mais, por causa do estranho gênero. É assim. Observe em mim. O sexo, mas veja bem, não é só sexo animalesco, é o sexo marcado pelo quê? Companheirismo. E o que mais, pastor Wagner? Correspondência. Ou seja, eu tenho que olhar para ela, não como o meu objeto sexual. Eu tenho que olhar para ela, irmão César, como a minha ajuda, a mulher que me corresponde, aquilo que o meu corpo quer e pede, quem é que pode dar? Ela. Porque uma coisa, Deus nunca pode dar para um homem prazer sexual. Só quem pode dar isso para o homem, quem é? É a mulher. Ok? Pronto. Aí o povo de Deus vive dois tempos. Nós vivemos o tempo presente, que aí eu preciso de ter minha mulher, de ter sexo com ela, de ter filho. Esse é o tempo. Lá em Mateus 22, lá pelo 29, Jesus disse que lá no céu nem se casa e nem se dão em quê? Em casamento. Agora, aqui no tempo presente, Efésio 5,22, mulheres sujeitavam aos vossos, lá no 5,25, marido, amai as vossas. Pronto. Esse é o tempo presente. Pronto. Aí você vê que aqui é o alegre final. O homem que estava se sentindo sozinho, agora ele tem um alegre final. Diz assim, eita Deus, obrigado. Aí a Bíblia diz que os dois andavam como? Não é assim? Os dois, quando o casamento vem pela ordem divina, nem homem na mulher não tem? Não tem vergonha de nada. A intimidade entre os dois é uma beleza. Às vezes a mulher não anda toda hora se mostrando nua para não tirar a química. Aí ela, pronta, às vezes ela vai tomar o banhozinho dela, ela bota uma roupinha bacaninha, mas ela acha do seu, meu amor, o que é isso? Bem, assim, ela sabe fazer o caqueadinho dela. Não vou mexer com isso aqui. Eu não vou mexer com isso aqui, não. Mas lá, já passou, já fechamos as vagas, lá em água, como é lá o nome? Cada um, vamos falar tudo isso. Agora, veja bem, é a primeira copla poética. O Adão, quando olha em mão, esse homem ficou no alegre final que ele ficou fora dele. Ele disse, meu Deus, que coisa é essa? Que exuberância? Que beleza? Que obra de arte? Não é assim? Eu vou chamar isso aqui. Eu não vou chamar de homem que ela não tem o que eu tenho. Não é assim? Que negócio é esse? Que é, como é que a gente chama, rapaz? Que arquitetura, não é assim? Que coisa linda. Como ela não tem o que eu tenho, eu vou chamar ela de Ixá, não é assim? E eu sou Ix. Junta os dois. Fala isso, senão o povo não vai entender. Vai aí. É do mesmo radical hebraico, da mesma raiz, mas são opostos. Ix. Não é isso? Ix. Ixá. Aqui, quando você vem aqui, Ix, aí você vai analisar essa expressão e quando você tem aqui, você vai ver que apenas uma, aquilo que nós colocamos, uma pequena vogalzinha, que é chamada vogal, sinais maçorete, ele vai dizer Ixá. É o que vai fazer a diferença. Ok? Então, eu não trouxe meu texto hebraico hoje, porque senão a gente ia... Deixa eu ver aí. É aí no texto aí, vamos lá. É do Gênesis. Qual é, pastor, o versículo? Vou chamar ela de varua. Me dê aí, pastor. Ele trouxe aqui. 2,23. Muito bem, 2,23. Só para vocês terem uma ideia, é 2,23, não é isso? Rapidinho aqui. 18, 2,20, 2,23. E disse, vai homem, radão, olha o pronome aqui, vamos falar isso daqui a pouco. Zot, que é esta. Esta é o osso dos meus ossos, carne da minha, carne, ela foi criada do homem, ela será chamada de mu, mulher. Eu coloquei aí. Ela será chamada de mulher. Está bem aqui. Ela será chamada de mulher. I-xá. Isso aqui. Ela será chamada aqui. I, não é? I-xá. Ela será chamada de ixá. Ela será chamada de mu. Está aí. Ela será chamada de mulher. I-xá. Pronto. Porque do varão, ela foi tomada. ou seja, ixá. O nome do homem é só isso aqui. Ok? Ixá. Pronto. Não tem isso aqui que vai caracterizar com isso aqui o feminino. Essa consoante rei com o camantz aqui vai formar o que nós chamamos de feminino. Aqui, ixá. Pronto. Está vendo? Então, pronto. Acabou a conversa. Aqui é macho e fêmea. Homem e mu. Mulher. Aí, o que acontece? Por que aqui é muito importante? Você vai ter os três aspectos do casamento. Eu vou finalizar aqui do texto. Vamos lá. Quais são os aspectos do matrimônio? Exclusivo. Deixará o homem pai. E depois? Permanente. A união. Os dois serão uma só? E depois? Selado por? Uma só? E aí, o bem-estar espiritual entre? Estavam o quê? Nus e não? Casamento é para dar prazer e o homem e a mulher não terem vergonha de? De nada. Fechou? Pronto. Vamos lá. Agora, vamos correr aqui no meu apontamento. O que é a ideologia de gênero? Vou ser rápido aqui. Viu, irmão? Já tem uma hora e quantos minutos aí? Porque eu vou terminar cedo. Vai lá. Quanto? Uma ideia. Vamos lá. Eu vou responder rápido aqui. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma proposta. Não se trata de algo comprovado cientificamente. Não se trata de algo real. É simplesmente uma teó. É simplesmente uma ideologia. E essa ideologia, ela não é resultado de comprovação científica, abalizada. Ela se trata apenas de experiências particulares e de ensinos de pessoas que querem legalizar aquilo que está fora da palavra de Deus. Então, a ideologia de gênero, ela passa a explicar que o sexo não depende da questão biológica. Não depende da questão da construção médica, da construção histórica e social, como era antigamente. Eles dizem que essa ideologia de gênero é que essa questão de macho e fêmea, homem e mulher, é simplesmente uma construção social, uma imposição. Eles dizem que ninguém nasce macho e ninguém nasce fêmea. A Bíblia está mostrando que nós nascemos macho e nascemos fêmea? Sim ou não? E como é que se prova que nasceu macho? Agora, como é? Eu queria que os transgêneros, eu queria que os seguidores da ideologia de gênero, explicassem, quando você olhasse para um jumento, mostrar que ele não é jumento. É neutro. Como é que eu vou chamar o jumento agora, trans? Me diga aí, me diga, me ajuda aí. Está complicado, porque se você olha para um jumento, ele, pela estrutura e a formação dele, não é isso? Também existe no mundo animal. Eles dizem que eles seguem aquela explicação do assexuado, aquela coisa, mas não tem base nenhuma. Então, observem o que eu quero dizer aqui. A ideologia é simplesmente esse ensino que diz que o sexo não está relacionado à anatomia do homem, não é isso? Ou seja, quando você olha para o homem, mesmo que a pessoa tenha a comprovação da identidade dela pelo corpo, que ela é macho, mas aí, hoje, estão dizendo que não pode mais dizer que é macho por isso. Se olha para a mulher, entendia que ela tinha toda a estrutura anatômica para dizer que é uma mulher. Então, eles dizem que não é mais. Ou seja, eles dizem que isso foi uma construção histórica, uma imposição e também questões religiosas e culturais. Então, é isso que eles tentam desfazer. Agora, eu quero só fazer um pedidozinho para vocês. pegue o que você tem de tudo o que você vai estudar e veja quem está propondo a ideologia de gênero. Veja quem começou. Veja quem são os defensores dela. Ok? Então, a ideologia de gênero é isso. O que é transgênero? Transgênero. Eu já falei isso aqui. Trans é o que está além do... Então, pronto. O transgênero. Aqui você vai analisar o que é um homem transgênero e o que é uma mulher transgênero. Ou seja, eles dizem que tem aquelas pessoas que nascem, por exemplo, o homem masculino, ele nasceu homem, mas ele se acha no corpo errado. Ele não se identifica com o corpo. Ai, eu me olho e a Rede Globo gosta disso. Ela fez um programa especial de um homem que troca o sexo. A mulher fica homem e o homem fica mulher. Irmão, isso é uma confusão diabólica. Vamos mostrar isso aqui. Então, observem bem. Ele não se acha no corpo dele. Ele é homem, mas ele não se acha homem. Ok? E aí você pode observar que nenhuma ciência, ainda que haja essa confusão mental, mas o homem pode ser tratado e voltar ao aspecto normal, porque pode ser uma criancinha, pode ser uma pessoa que está apenas tendo alguns insights, alguma coisinha que é preciso a orientação de um médico, de um psicólogo, para dizer, volte para a sua base normal. E aí eu vou mostrar o que a ciência médica está dizendo hoje. O que é uma mulher transgênero? Aquela mulher que está no corpo feminino, mas ela se acha o quê? Homem. Aí o problema pega. Ok? Então, hoje nós já explicamos aqui transgênero e sexualidade. São diferentes. Nós já falamos aqui que a sexualidade, ela aborda os padrões relacionados ao romantismo, ao amor, ao sexo, à intimidade. E o aspecto transgênero quer dizer simplesmente que aquela pessoa, ela está dentro de um corpo errado, mas pode estar relacionado, porque, ainda que não seja isso, a sexualidade é outra coisa. Mas hoje, eu já disse que os movimentos da pós-modernidade, eles não enxergam a sexualidade como nós enxergamos ela há tempos atrás. Ok? Agora, vamos colocar aqui, como surgiu, vou começar de baixo para cima agora, e como surgiu, pastor, o ensino do transgênero. Esse ensino, gente, ele foi começando particularmente de algumas pessoas, aquelas pessoas que, como está lá em Romanos, capítulo 1, deixaram o uso natural. Vamos lá ver o versículo aí, rapidinho. É, vai lá, lê aí. Deixaram o uso natural. Não é assim? Eles deixaram o uso natural. Vamos lá. Deixaram o uso natural. 26. Isso. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, é a natureza. Isso. A mulher deixou o quê? O uso natural. Ou seja, aí você já tem tudo o que envolve a sexualidade e o transgênero, porque ele está saindo da realidade que Deus estabeleceu. Agora, tem uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Dentro dessa sexualidade que nós estamos falando aqui, é que eles não falam mais em sexualidade, falam em sexualidades. Que aí envolve, que eu falei agora, envolve o lado heterossexual, homossexualismo, bissexual, assexual, binário, pansexual. Hoje, engloba todo esse tipo de movimento. Ok? Então, o que acontece? Como foi, pastor Ozel, que esses movimentos, eles começaram a surgir? De onde veio? Como esse movimento que hoje está sendo colocado aí se espalhou? Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, que esse movimento, gente, ele não começou de modo apenas por uma pessoa. Deixa eu colocar aqui, o que eu achei? Eu coloquei isso aqui. Esse movimento, ele é fruto de vários movimentos antigos, de pessoas isoladas, que começaram a apresentar problemas na sua sexualidade, começaram a apresentar algumas outras coisas. E aí ele traz essas questões aí para nós. Então, o que eu coloco aqui é que esse ensino está aqui. Esse ensino, como foi que ele surgiu? O primeiro movimento de direitos LGBTQ+, de 1960 a 1970. Eles começaram a buscar esses seus direitos, dizendo que tinham que ser respeitados, dizendo que tinham esses prazeres, e aí, na verdade, começou a ter discussão. Quando você chega em 1990, aí você vai ter a evolução do ensino de gênero. Começa a ter debates, começa a ter assuntos, começa a ter teorias sobre a identidade de gênero e as questões LGBTQI ou Q+. Eles agora colocam assim. E aí começou a surgir debates acadêmicos. Olhe para cá. Tudo isso aqui começou, não foi lá no bairrozinho pobre de uma cidade. Isso aqui não começou, lá esse ensino de ideologia de gênero, transgênero, isso não começou lá na periferia. Começou aonde? Nos grandes centros universitários, acadêmicos. E aí esses homens começaram a passar esses estudos para quem? Nas escolas. Contrariando toda uma tradição histórica, bíblica e biológica. Eles foram combater tudo isso. Ou seja, esse movimento surge nessa camada que nós estamos falando. Aí observem bem, a emergência do estudo transgênero acontece no ano 2000. Esses estudos, eles começaram a terem a aceitação no campo acadêmico, nas escolas. Começou-se a fazer seminários. Começou-se a fazer workshop. Começou-se a fazer palestra. Médico, advogado, homossexual. Todos começaram a dizer essa questão. Aí vem aí. Como surgiu isso? Aí entraram os políticos. Que os políticos, na sua maioria, têm interesse em voto. E começaram muitos a trilharem esse caminho de aprovação. Aí veio a consciência pública. E hoje tem esses desafios que estão diante de nós. Vocês entenderam? Então, é a primeira coisa que nós estamos falando sobre essa questão deles. E aí, quando você vem aqui, o segundo, aqui, o pastor colocou. Muito bem. Quais são os defensores da transgêneridade? Quais são? Ou seja, já fora dessa realidade. Quem são eles? Agora, teve pessoas que depois foram montar, academicamente, teoricamente, foram montar obras para defender esses assuntos. Lá vai Judith Butler, Silvia Rivera, Marshall P. Johnson, Kate Borstein, Julia Serrano, Susan Stryker, aí você tem Paul B. Preciado. Seis nomes que foram trabalhando de modo acadêmico, organizado, e foram lançando obras para legalizar a ideologia de gênero e também o trans, como também outras práticas sexuais, porque eles perderam de vista a realidade da vida sexual baseada na Bíblia. Macho e fêmea. Pronto. Aí eles acabaram. Então, vamos lá. Nós já falamos aqui. Agora, e como é que a igreja, pastor Zé, vai abordar esse assunto sobre a transgeneralidade? Alguns dizem que os crentes abordam o assunto como? Condenando. Essa é a primeira abordagem. Outros dizem que nós abordamos esse assunto de modo inclusivo. Porque qual é a ideia, agora vamos lá, qual é a ideia de políticos, de alguns juízes e de algumas pessoas? Eles têm a ideia de que essa sociedade, ela é inclusiva. Como ela é inclusiva, ela tem que aceitar todo tipo de gênero sexual. Ou seja, a pessoa pode ter o direito de ser um trans. O trans, porque, veja bem, o bissexual, ele vai nos dois lados, masculino e feminino. O hétero só vai no lado, homem e mulher. Não é assim? Aí você tem o homossexual, tanto homem com homem e mulher com mulher. O pão, ele vai, ele vai para onde der. Se é mulher, ele está dentro. Se é jumenta, ele está dentro. Se é cachorra, ele está dentro. Tudo que é bagaceira de sexo, ele está dentro. Agora, como é que nós, que conhecemos a Bíblia, vamos dizer que isso é inclusivo? Outra coisa, eles dizem que a interpretação contextual, olha para cá, tem um bocado de pregador, está filmando direito, irmão, bota para cá, bota para cá. Tem até um bocado de pregador que não conhece Bíblia, não sabe o que é hermenêutica, não sabe o que é exegese, pega textos isolados e começam dizendo o seguinte, a Bíblia foi escrita para uma época e os textos estavam voltados para aquela época. Nós temos que reinterpretar esse contexto e entender que a Bíblia no Novo Testamento não diz nada sobre o assunto, não está na pauta. Mentira. Deus, desde o início, ele fez a base. A base de toda a Bíblia é o Pentateuco. A base do Novo Testamento são os Evã e só para você ter uma ideia, Jesus valorizou Gênesis 2, 24 quando ele cita Mateus 19, 6. Lê aí, meu filho. Ele valoriza. 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Hein? Portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. Pronto, eu te pergunto aqui, tu que está com o microfone. O Senhor Jesus legalizou a relação bissexual? Não. A relação trans? Não. A relação homossexual? Não. Não. Agora, eu vou dizer para tu, não me diga. Bota para cá, meu filho. Tu está me filmando para tu não dizer que eu sou transfobia, não é isso? E homofóbico. Nós não somos homofóbicos, não. E eu vou te dar um conselho. Pastores do Brasil que estão me ouvindo agora, todos, eu vou dizer uma verdade aqui, professor César. Não se assustem com esse cenário aqui. Tem pastor que se assusta porque quer. O homem caiu em pecado, seu livre-arbítrio está contaminado, sua mente está contaminado, todos os seus desejos são o quê? Então, eu não admiro se um homem quer outro homem. Vamos deixar de besteira agora. Vamos deixar de besteira. Eu não admiro se uma mulher quer outra mulher. Porque vive aonde? Vive em qual reino? Está no reino de Deus ou no reino das trevas? E aí, Paulo disse que eles deixaram a Deus e Deus os entregou as paixões. Isso aqui é paixão e fama ou não é? Então, não vou me assustar. Tem pastor que fica. Meu Deus. Agora, eu prego a verdade para quem quer vir para o reino de Deus. Nós não vamos combater você pelo que você escolhe. É um direito seu. Agora, também não venha me condenar pelo que eu tenho o direito também de falar e pregar a verdade que está na... Falei. Quando diz que Deus os deixou, não quer dizer que Deus concordou. É que o Espírito de Deus largou de agir. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz? Não é o Espírito? É o Espírito. Já que eles não querem esse convencimento, não aceitam. Deus largou de manhã. Deus entregou. Pronto, é só isso. Agora, nós pastores, nós professores de Bíblia, nós pregamos que Jesus salva e que Jesus lhe... liberta. Pronto. Agora, quem convence, está lá em João 16, 6, 7, 8, quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem é? Porque tem crente que fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não. O homem sem Deus, meu irmão, ele está entregue às piores coisas. Agora, não vem inventar o que a Bíblia diz. Eu pegar texto da Bíblia para legalizar toda essa sexualidade contrária aos princípios bíblicos. Ok? Diálogo. Agora, isso aqui eu não sou contra, não. Nós temos que dialogar, respeitar, sim ou não. Pronto. Se eu vou evangelizar, o homem está vestido de vestido, eu vou dizer, olha, rapaz, Jesus te ama, não é assim? Ele morreu na cruz do Calvário, para te salvar. Você tem alguma coisa contra o meu vestido? Eu não. Eu tenho contra o pecado. Agora, se você quiser andar até nu, é problema teu. Não é assim? É desse jeito. Agora, a gente tem que ver as coisas. Aí, eles têm essa abordagem. Não, nós temos que aprender a respeitar. Eu respeito todo mundo, irmão. Olha, eu, pronto, eu respeito todo mundo. O homem quer o que... Agora, você não pode contrariar o nosso propósito também. Mas, eu respeito. Eu fui lá em Londres, eu vi gente de todo jeito, vestido de todo jeito. Eu sentava até perto deles. Aí, eu vou dizer, sai daqui, Satanás, senta aqui perto de mim. Não, não. Eu respeito. Ele quer andar daquele jeito, sim ou não? Agora, agora é um direito dele. Agora, eu também tenho o direito de dizer o que a Bíblia diz. Sim ou não? Então, pronto. Ok? Nós já falamos dos defensores, não é isso? Aí, nós já falamos isso aqui. Olha aqui, organizações defendem, pessoas transgêneros defendem, grupos políticos defendem, profissionais acadêmicos defendem. E quem é que bota logo em primeiro lugar aí? Os artistas gostam disso. Nunca, aí quando chega para a Bíblia, é batendo na Bíblia. Eu fico pensando que do jeito que eles querem, desconstruir uma construção histórica, por que eles gostam de falar mal da Bíblia? Ok? Como é que a Bíblia, pastor Zéu, define o gênero? Vamos lá. Vamos ver aqui. E eu encerro com isso. Vamos lá. Rapidinho. Gênesis 1, 27. 1, 27. E criou Deus homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A Bíblia deixa claro que só tem dois tipos de gênero. Macho e fêmea. Vai lá. Deuteronômio. Aliás, Gênesis 2, 22. 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Sim. E trouxe a Adão. E trouxe a? Adão. Da costela? Do homem. Pronto. Ou seja, o modelo bíblico de casamento, Deus pegou a mulher, pegou o homem, e levou para quem? Quem foi o padrinho? Quem foi que levou para o altar? Quem entregou a noiva? Então, o modelo para a vida 2 é o quê? Heterossexual. Homem e? E os dois serão uma só? Deuteronômio, 22, 5. Lê aí, meu filho. 22, 5. Aí é a identidade de gênero. 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação, é ao Senhor teu Deus. Muitos pastores usaram isso, e até eu também. Quando eu não estudava, eu não sabia o que era. Só que aqui ele não está tratando da roupa em si. Ele está mostrando que Deus queria os papéis bem-defe. Homem é homem, e mulher é mulher. Era isso que Deus estava falando. Agora, é claro, tem pegador que diz, não é doutrina, e não sei o quê. Uma mulher cristã, ela sabe se vestir. Sim ou não? E um homem cristão sabe o quê? Se vestir. É só isso. Não precisa estar ensinando isso aqui, não que vocês sabem. Fechou aí? Mas quero falar o que eu sinto. O que a biologia diz sobre a transgenialidade? Eu coloquei aqui. Ela diz que isso é desconecto com a identidade de gênero do aspecto biológico, porque a própria biologia, ela ensina... Cadê? Você botou aqui, não? Botou aqui? Botou? Cadê? É... O que a ciência médica diz? A biologia, ela deixa bem claro, a biologia deixa bem claro que cada um tem o seu papel definido pelo seu aspecto biológico. A própria biologia não era assim? Tem aqui. E aí já estou pegando tudinho aqui, não é isso? A biologia dizia. Só que hoje nós temos... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos ensinos de alguns médicos que também é dessa linha que eles aprovam isso. E sabe o que eles fazem isso? A primeira coisa, influência genética. Ele diz que há alguma influência genética nessa formação dessa criança que aí, na verdade, altera... É, e aí diz que... Por isso que ela se apresenta assim. Vocês acham que isso é verdade? Não é verdade, é mentira. Segundo, desenvolvimento do cérebro. Eles dizem que há diferenças cerebrais entre o cérebro do transgênero com as pessoas cisgênero. O que é o cisgênero? É o hétero. Ok? Que assim... Aí eles dizem... Isso, o sexo no corpo certo. Eu até coloquei aqui, não foi? Cadê? Está aqui, ó. Cisgênero, bem aqui, não é? Está aqui, ó. No corpo, certo. Transgênero, no corpo errado. Agora, prestem bem atenção em uma coisa. Assim como eles usaram para legalizar que o negro não valia nada, que o negro deveria ser instrumento de escravidão, eles disseram que o negro tinha um cérebro pequeno, dizia que o negro não tinha alma e dizia que o negro era maldiço. A mesma coisa para defender. Eles agora estão dizendo que o transgênero, o cérebro dele, não é normal como do cisgênero. Tudo negatividade. Exposição hormonal pré-natal. Eles dizem que o pré-natal pode ter impacto no gênero. Também não é... É só conversa. Não há alteração por causa de hormônio. O homem deixa de ser homem porque é diabético? Ai, meu Deus do céu. É desse jeito, né? Diabético. Eu sou diabético. Agora, o que a gente vai é que temos fatores só-si. Aí, sim. Eles estão dentro daquele ambiente, conversam com aquelas coisas e essa questão. A variação natural. Eles dizem que a biologia humana, ela é variável. Não, isso não existe. Tudo está bem definido. Vamos encerrar dizendo bem forte. Homem é homem? E acabou-se a conversa. Agora, se tu quer ser o bi, se tu quer ser trans, se tu quer ser um pan, se tu quer ser binário, se tu quer ser... Não, binário é um problema teu. Agora, eu vou te dizer. Em Gênesis, o pecado do homem o expulsou da presença de Deus. Todas essas coisas te afastam de Deus. Porque Deus tem um padrão dele. Se tu quiseres Deus, amém. Se não, a condenação é certa. Deus abençoe. Explicamos tudo aí ou faltou algum? Todos? Deus abençoe. Vocês querem agradecer a presença da... É lá, não é? A irmã é...